Esta é a Ecotank, a impressora tanque de tinta da Epson que não deixa a sua impressão parada. E pra você também não ficar parado, chegou a promoção Não Stop. Comprou uma Ecotank, achou o cupom, ganhou. São centenas de cupons premiados, com cartões combustível, corridas de táxi ou kits de tintas. E você ainda concorre a kits exclusivos com o cupom premiado. Com a Epson Ecotank, a sua impressão não para. Com a promoção Não Stop, você também não. Com a promoção Não Stop.